Como você é nome? Como você é nome? Como você é nome? Não, filmar eu também filme. A única coisa que eu posso falar para o seu, Sr. Martins Maia, é que simplesmente a sua entrada não está autorizada. Nós começamos a vida nossa aqui antes, era bom assim, porque nós não tínhamos esse problema de estrondo, mexer com nós, porque aqui foi uma coisa, nós moramos aqui no tempo dos meus avós, meus bisavôs, tudo era calmo, não tinha esse problema, essa ingusta que nós temos hoje aqui. O senhor é o nome de que, senhor? Ferreira de Sousa. Ferreira de Sousa? Isso. Dianófra? Dianófra? Não, vamos aqui, vamos dar uma volta aí. Tá? Vamos até em cima lá. A cama foi o quatro? Mais ou menos. Mas eu tenho que saber que eu tenho que passar lá para cima. Nós vamos fazer esse jeito aí. Nós não podemos passar ali que eles pegam o nome da gente, pegam a identidade. E é o seguinte, eles não querem mais deixar, a gente não quer mais, não deixa mais a gente passar de seis horas para frente, não passa mais. Se existir um doente aqui, se for obrigado a morrer, de seis horas para frente, morre porque ele não passa mais. Não, com eles mesmo não, porque eles não comunicam com a gente, eles querem fazer tudo para eles, porque eles estão fazendo tudo é certo. E a gente não, só conversa com os que estão na gruta, que diz que não passa, não passa e não passa. Eu vou deixar o senhor entrar e o meu trabalho vai ficar como? O meu líder, vai ficar como? Tá entendendo? Então, aí eu vou falar, se o senhor entrar, o senhor está passando por cima da roda, que a gente está informando do senhor como é que é. Sim, o gado da gente está aqui dentro dessa área aqui, eles bloquearam a estrada aqui, o que você está vendo aí, a gente não pode passar. Hoje não pode circular na área da gente, que está daqui, nós estamos aqui um quilômetro distante da propriedade da gente, e a área vai pra frente, uns 10 quilômetros ou mais pra frente aí. Entendi. E aí só podemos andar até aqui, do jeito que você está vendo aí, ó. Cheio de homem armado. O que eu senti mais medo? O dia sempre Deus me deu força, né? Sempre ele me deu força, eu reagir às coisas que já aconteceu, do dia que eles iam aqui armado na porta nossa. Eu mesmo não fui ameaçada não, mas tem uns colegas aqui que dizem que já foi. Tem mais de 10 boletins de ocorrência aqui. Só que a gente faz lá, é mesmo que não fazer, porque nunca vem assim uma investigação. A gente vai pra delegacia lá em Formosa e chega lá, os policial da delegacia fala que não, que esses seguranças estão aí. É bom até pra gente que está fazendo segurança, pra gente também, né? Aqui é um boletim de ocorrência que foi feito em Formosa. Quando eles apontaram as armas pra mim e o meu irmão que nós vinha tocando gado na estrada, eles meteram as armas na gente e mandou a gente calar que ali quem falava era eles, que a gente não podia falar nada, né? Eu falei pra eles que não, que eu estava em cima do que era meu. Que eu ia falar também, eles aguardassem que eu ia falar que eles ouviram. Aqui está o outro, quando eles pegaram a gente, algemou e colocou em cima das caminhonetes, né? E ficou circulando dentro da fazenda. A gente, como fala? A gente está trabalhando, mas acho que pra mim, eu não preciso fazer isso. Vocês têm ordem? Só conversa. Não, não, vocês têm ordem aqui pra se eles entrarem a tirar ou não? Aí só o pessoal da fazenda pode responder. Música